Hoje de manhã, quatro pessoas foram presas em uma operação conjunta entre as polícias civil e militar de Clementina. A investigação durou cerca de um mês. A polícia encontrou dezenas de porções de maconha, uma balança digital, uma folha com a contabilidade do tráfico, além de uma ferramenta que tinha sido furtada. Tudo estava em um imóvel no bairro Planalto. O homem de 34 anos e a mulher de 19 já tinham passagens pela polícia. Em outra casa, dois irmãos foram presos em flagrante. Os policiais encontraram pinos de cocaína, pedras de craque, tijolos de maconha, além de mais de 400 reais em dinheiro. Os quatro suspeitos receberam voz de prisão e serão encaminhados para cadeias da região.